Olá, humanos! Tudo bem? Quanto tempo, né? Continuando, vamos continuar então a sequência de genética, né? Então, a gente viu a primeira lei de Mendel, legal, uma característica só. Dentro da primeira lei de Mendel, nós vimos os dominantes, recessivos, as codominâncias, que aparecem também na segunda lei de Mendel. A gente viu, logo depois, a polialelia, os alelos múltiplos, onde tem... A gente viu pelagem de coelhos, grupo sanguíneo, fator RH, sistema MN, legal. Depois a gente entrou em heranças sexuais, principalmente as heranças sexuais recessivas, ligadas ao sexo, ou seja, só acontece no cromossomo X, não acontece no cromossomo Y, porque seria uma herança restrita ao sexo. Entramos na segunda lei de Mendel, onde vou pegar a primeira lei de Mendel e vou multiplicar. Primeiro a lei de Mendel, primeiro a lei de Mendel. Trabalhando com as duas ao mesmo tempo, eu tenho a segunda lei de Mendel. Olha, peraí, não. A segunda lei de Mendel, legal? Então, olha só, dentro da segunda lei de Mendel, existem algumas variáveis interessantes. Vamos começar hoje a parte de interações gênicas. Interagir é fazer junto, tá legal? Então, eu vou pegar essa informação, essa informação, vou interagir para a manifestação de um caráter só, é uma interação de genes, tá ok? Então, olha só, eu estou dizendo o seguinte, vou ficar do lado de cá porque eu apareço e a minha tatuagem também. Azão, azinho, nesse caso aqui, refere-se à manifestação da cóclea, que seria o ouvido interno, tá legal? Vamos colocar o ouvido interno, fechado? E esse gene aqui está localizado num par cromossomial diferente, seria isso aqui no cromossomo número 1, isso aqui no cromossomo número 20, tá legal? Ele é responsável pela manifestação, pelo desenvolvimento da parte externa do ouvido. O que acontece é o seguinte, para você ter uma audição normal, você tem que ter o ouvido interno e o ouvido externo. Então, eu preciso dessa formação aqui, eu preciso dessa formação aqui para ter a manifestação desse caráter. Notem que eu estou usando as mesmas letrinhas do início da segunda lei de Mendel, onde a gente fez esse cruzamento aqui. E eu disse o seguinte, o cruzamento não muda nunca. O que vai mudar vai ser a interpretação dos resultados de acordo com o enunciado da questão. Então, você tem que prestar atenção para saber o seguinte, está falando sobre o que, e a partir disso daí, você desenvolve. Nesse caso, relembrando, na segunda lei de Mendel, eu disse o seguinte, quando dois de híbridos se cruzam, a proporção fenotípica será sempre 9, 3, 3, 1, certo? Isso aqui é a segunda lei de Mendel normal. Agora, olha só, aqui, porque eu vou ter 4 fenótipos. Aqui é o seguinte, cara, se esse gene aqui for recessivo e esse recessivo, ele não tem ouvido interno, ele vai ser surdo. Se ele tiver esse recessivo e esse recessivo, ele não tem ouvido externo, ele vai ser surdo. Então, para ele ter uma audição normal, ele precisa ter um dominante aqui e um dominante aqui, e ele vai ser normal. Então, aqui nós não temos 4 fenótipos, nós temos 2 fenótipos. Quais são? Cara, ou ele é normal, legal? Ou ele é surdo. O que é que eu fiz? Peguei o mesmo cruzamento que nós já tínhamos visto, que nós já tínhamos feito no quadro, está aqui, está no seu caderno, está no vídeo, está tudo direitinho. E a pergunta é a seguinte, esse indivíduo aqui, ele é normal ou ele é surdo? Pensa aí. Ele é normal porque ele tem esse dominante e esse dominante. E esse aqui, também é normal porque ele tem esse dominante e esse dominante. Isso aqui é o cruzamento de dois diíbridos. Ok? Pergunta, no cruzamento desses dois diíbridos, quantos são normais e quantos são surdos? Cara, pode dar 9331? Não. Já sei, vou fazer o cruzamento todo. Vamos lembrar, vamos dar algumas dicas aqui. Lembra dos genótipos possíveis? Ó, sempre vai ser normal. Qualquer outra alteração, ele vai ser surdo. Ó. Olha só. Surdo. Certo? Aqui, ó. Normal. Recessivo, surdo. Recessivo, surdo. Tudo recessivo, surdo. Ok? Com essa informação que você tem aqui, 9331, você já sabe que 9 e 16 avos são normais. Pega essa calculadora científica, 3 mais 3 mais 1, enter. Você vai chegar a 7, 16. E você já tem a resposta. Por quê? O cruzamento você já sabe fazer. As proporções você também já sabe. Basta você ajustar a informação que você tem aqui. Esse é o grande lance. Tá legal? Fechado? Bom, a questão é a seguinte. Vamos para esse número aqui. 716. Isso aqui, ó. Para quem não tem muita confiança na hora da prova, ele pode esbarrar num detalhe aqui. O seu cérebro te engana às vezes. Então, o seu cérebro, 716 é um número feio. Legal? 9 e 16 por 9, 16 é um nome bonito. Agora, 7 e 16, você fala assim, nossa senhora, 7 e 16. Que número mais estranho. Se fosse na matemática, você ia considerar, mas o seu cérebro fica assim, ou, é feio esse número. Aí você, bom, legal, mas é isso aqui que eu encontrei. Aí você vai para a resposta, se for uma prova objetiva. Com certeza vai ter assim, letra A, 8 e 16. Letra B, 7 e 16. Quando você chegar nesse 8 e 16 aqui, seu subconsciente vai ficar assim, Olha lá, aqui, olha só. É muito mais bonito do que 7 e 16. Muito mais bonito. Caraca, vou fazer de novo. Já está perdendo tempo, mas vou fazer de novo. Confere 7 e 16. Aí você fica assim, pô, é, cara, 7 e 16. Ao invés de você marcar lá no cartão, ou marcar um X aqui, você faz assim, cara, estou em dúvida. E deixa para o final. Se for de marcar cartão, você fala assim, cara, eu achei 7 e 16. Aí quando você vai passar para o cartão, vamos chutar, isso aqui é a questão número 32. Chegou lá no seu cartão. Questão 32. Ela está assim, A, B, C, D e E. Você sabe que é a letra B. Aí quando você vai passar, você fala assim, cara, seu subconsciente está ali ainda, cara. 8 e 16 é muito mais bonito que 7 e 16. Você deve ter errado em alguma coisa. Aí ao invés de você pôr, é B, cara. Eu tenho certeza que é B, mas você pinta um A. A questão é a seguinte, por que você faz isso em uma prova? E aí você erra uma questão. Se foi esse resultado que você encontrou, confia no seu resultado, cara. Vai lá e coloca. Tá legal? Não muda na hora que você vai passar para o gabarito, não. Tá certo? Fechado? Então, a primeira parte de interações gênicas, hein? Deixa eu apagar isso aqui para não te confundir. Então agora a gente vem com exemplos de interação gênica. Fechado? Daqui a pouco a gente volta então. Vamos lá, vamos começar essa interação simples, cristas em galos. Tá legal? Existem dois genes localizados em cromossomos diferentes que são responsáveis por essa manifestação. Eu troquei aqui, coloquei as letras corretas, né? São as letras que caem em prova, ok? Então eu coloquei aqui genes E e R. Existem quatro fenótipos, ok? Esses quatro fenótipos, você está assistindo o vídeo desde o início, deve ter reparado que eu tinha colocado aqui S e T, tá legal? Eu troquei para o oficial que é E e R, ok? Para não dar problema depois na hora da prova. Então existem quatro fenótipos diferentes. Os fenótipos estão aqui. Cadê a minha caneta? Peraí, não sai daí não. Achei minha caneta. É a crista ervilha, a crista rosa, a crista noz e a crista simples. Então, o que não cai na prova mesmo? Observe o galo abaixo. Classifique a sua crista. Não cai um negócio desse. A gente tem que saber quais são os genótipos, ok? Vamos colocar os genótipos aqui. A condição para o galo ter uma crista ervilha é que tenha o gene E dominante desde que o R não se manifeste, seja recessivo. O rosa vai ser o contrário, o E recessivo e o R dominante. Mas se os dois forem dominantes, ele é nosso, ok? E se todos eles são recessivos? Ok? Então nós temos os fenótipos e nós temos os genótipos, fechado? Bom, agora, olha o cruzamento que você vai ter que fazer. Esse daqui. Cruzando com esse daqui. Qual é o fenótipo desse aqui? Ele tem esse dominante e esse dominante. Então ele tem esse dominante e esse dominante. Então ele é nosso. E esse aqui também. Olha só. Isso aqui não é a mesma coisa que esse daqui. É a mesma coisa. Porque o cruzamento não muda nunca. É o cruzamento de dois híbridos. Pera aí, dois de híbridos no caso, né? Ele está falando de segunda lei de Mendes. Então, olha só. Esse cruzamento aqui que nós já fizemos, ele vale para esse daqui também. A pergunta é, qual é a proporção, a pergunta vem assim, qual é a proporção, olha que bonito o nome, proporção fenotípica, fenotípica da prole. Ou seja, seus filhos, quantos são ervilhas, rosas, nós e simples? Como a regra não muda, você, haha, 9331, porque isso tem quatro fenótipos. Aqui também tem quatro fenótipos e as regras não mudam, 9331. Cara, está certo. É só isso. Basta você substituir isso daqui por essa letra que está em verde. Problemas para derrubar um candidato. Tem algumas questões que existem algumas... O pessoal chama de pegadinha, mas assim, ele só quer ver se o candidato está tendo atenção naquilo que ele está lendo. Olha a pergunta, hein? Do cruzamento desses dois, qual é a proporção fenotípica da prole de acordo com a tabela dada? Agora você vai ter que considerar essa tabela aqui. na sequência da tabela. Se você marcou, lendo isso daí, com essas informações, se você marcou 9331, você errou. Porque se ele disse, para você marcar a opção que indica a proporção fenotípica da prole, na sequência da tabela fornecida, ele está te dando essa informação. Então, não seria assim, ó, 9331? Nesse caso, a resposta correta vai ser 3391. Por quê? Porque ele te deu uma informação a mais, ele quer a proporção fenotípica da prole de acordo com a sequência da tabela fornecida. Então, eu tenho que seguir essa sequência aqui. Se não tiver nenhuma informação pedindo a sequência, você pode marcar 9331. Ok? Então, não erra a questão simples. Fechado? Beleza, então. A gente viu a interação simples. A gente vai na próxima aula, no próximo segmento, a gente vai acompanhar a epistasia, que também está dentro da segunda lei de Mendes. Ok? Está dentro das interações gênicas. Ok? Daqui a pouco a gente se vê, então. Falou!